Hoje eu vou falar como era o dízimo no Velho Testamento e vou falar também as passagens que mostram que a gente não temos mais obrigação de dar o dízimo hoje. Abraão e Jacó que deram o dízimo como oferta e depois de um certo tempo apareceu Moisés e o dízimo virou uma lei no tempo de Moisés. Era uma lei obrigatória, mas não era para todos os judeus. Era somente para os judeus que plantavam e colhiam e que tinham animais. Existia judeus operários que recebiam pagamento em dinheiro, mas eles nunca tiveram obrigação de dar dízimo diante de Deus. Vou mostrar para vocês várias passagens que mostram como existia dinheiro desde o tempo de Abraão. Existia comércio, existia profissões que recebiam pagamento em dinheiro, mas Deus nunca quis pedir o dízimo dessas pessoas. Deus pediu o dízimo somente dos judeus que plantavam, colhiam e tinham animais. E o objetivo dessa comida era para sustentar o sacerdote e o levita que fazia a obra dele e dar comida para os necessitados de Israel. O dízimo, na verdade, era uma campanha de alimentos para os necessitados de Israel, para ninguém passar fome em Israel. E o sacerdote e o levita que fazia a obra de Deus, eles comiam dessa comida arrecadada. Deus nunca quis pedir dinheiro para o sacerdote e para o levita. Deus quis eles afastados do dinheiro, comendo somente dessa comida arrecadada. Abraão deu o dízimo uma única vez para o sacerdote Melquisedeque como uma oferta, porque ele quis dar. E calhou da oferta ser 10% do que ele tinha. Mas aquilo ali foi uma oferta. Não existia uma lei obrigatória para ele de que ele teria que dar. O dízimo virou uma lei obrigatória muito tempo depois, quando Moisés veio. E Jacó também deu o dízimo como uma oferta voluntária, porque ele quis. Não existia lei ainda no tempo de Jacó também. Deus sempre pediu o dízimo no tempo de Moisés para as pessoas que plantavam e colhiam e tinham rebanhos. Mas ele nunca quis pedir o dízimo para os operários que recebiam pagamento em dinheiro. Desde o tempo de Abraão, tem passagens que mostram que existia o dinheiro, existia o comércio. Muitas passagens mostram sobre profissões que existiam naquele tempo do Velho Testamento. Artesãos, barbeiro, padeiro, carpinteiro, carcereiro, cozinheiro, copero, cronista, edificador, escrivão, ferreiro, serralheiro, fundidor, general, guarda, pescador, pedreiro, encarregado, encarregado, oleiro, operário, ourives, caçadores, lavandeiro, marinheiro, médico, mercadores, mordomo, músicos, cantores, perfumista, cegadores, talhador, alfaiate. Você pode ver que no Velho Testamento tinham muitas profissões e as pessoas recebiam pagamento em dinheiro. Mas Deus nunca quis pedir o dízimo para essas pessoas. Era somente para quem plantava, quem colhia e quem tinha rebanhos, porque era uma arrecadação de comida para ser dado para os necessitados de Israel e para o sacerdote que fazia a obra de Deus para ele comer dessa comida arrecadada. Existia dinheiro naquele tempo. Tem passagens que mostram no começo de Gênesis, Abraão pegando dinheiro e comprando alguma coisa, mostrando que desde o tempo de Abraão já existia dinheiro e comércio. Vou ler essa passagem para você, está escrita em Gênesis capítulo 17, versos 23. Então, nós vemos nessa passagem, Abraão pegando dinheiro e fazendo comércio. Quando José estava no Egito, outra passagem que mostra que existia dinheiro. Gênesis capítulo 42, verso 25. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco. Eles dessem comida para o caminho e fizeram-lhes assim. Então, aqui eu vou deixar uma lista de várias passagens que falam no Velho Testamento como existia dinheiro. Então, você pode ver, o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Eles conheciam profissões, conheciam comércio, conheciam o dinheiro. E quando Deus usou Moisés para tirá-los do Egito, Deus não quis pedir o dízimo para os operários que recebiam pagamento em dinheiro. Deus pediu o dízimo somente para as pessoas de Israel que iam plantar e que iam ter rebanhos. Porque aquilo era uma arrecadação de comida para os necessitados não passarem fome. E para o sacerdote que fazia obra dele comer dessa comida arrecadada. Então, você pode ver que a intenção de Deus era arrecadar comida para não existir pessoas passando fome e para o sacerdote que fazia obra dele ser uma pessoa totalmente desligada do dinheiro e viver somente dessa comida arrecadada. O dízimo tinha um ciclo de sete anos. O judeu que plantava, colhia e tinha rebanhos, ele tinha a obrigação de dar o dízimo diante de Deus. Ele levava o dízimo no templo e entregava na mão do sacerdote para o sacerdote distribuir para os necessitados do povo. Isso era feito no primeiro ano, no segundo, no quarto, no quinto e no sexto ano. Ele dava a comida na mão do sacerdote e o sacerdote dava para os necessitados do povo. No terceiro ano, era diferente. A pessoa que tinha a comida, ela tinha que chamar o necessitado para dentro da fazenda dele e entregar a comida direto na mão do necessitado. E no sétimo ano, era o ano sabático. Deus falou que o sétimo ano não era para plantar, nem para colher. Era o ano que a terra ia descansar. Chamava ano sabático. Então, nesse ano, não tinha dízimo de colheita. Deus falou que a colheita do sexto ano, ela seria tão grande que a pessoa iria comer no sétimo ano e depois iria comer no primeiro ano e no primeiro ele estaria plantando para comer no segundo. No sétimo ano, não tinha dízimo de colheita. Então, você pode ver que o dízimo tinha várias regras no Velho Testamento e era uma obrigação somente para o judeu que plantava, colhia e tinha rebanhos. Nunca foi pedido dízimo no Velho Testamento para o operário que recebia o pagamento em dinheiro. Tem pessoas que falam que naquele tempo não existia dinheiro e que a comida era como se fosse dinheiro, moeda de troca. Mas isso está errado. Existe uma passagem que é lida quase todo o culto nas igrejas sobre o dízimo. Ela está em Malaquias capítulo 3, versos 8 e 9. Ali, nessa passagem, Deus está chamando a atenção dos judeus que tinham a obrigação de dar o dízimo, porque plantava, colhia, tinha rebanho. Esses judeus eram gananciosos. Eles não queriam entregar a comida do dízimo no templo para o sacerdote distribuir para os necessitados. Então, eles queriam ficar com toda a colheita só para eles e deixar os necessitados passando fome. E por isso, Deus ficou indignado com aquilo e usou o profeta Malaquias para fazer ameaças de que mandaria o devorador para comer a colheita deles. Porque eles estavam sendo judeus gananciosos que queriam ficar 100% com toda a colheita e deixando os necessitados do povo passando fome. Por isso, Deus fez aquela ameaça de que mandaria o devorador comer a colheita deles. Por isso, Deus fala ali que queria que tivesse mantimento na casa dele. Esse mantimento é justamente a comida que sustentaria o sacerdote e que seria levada para os necessitados comer. Deus falou isso em Malaquias capítulo 3, versos de 8 até 11. Então, você pode ver aqui que Deus estava falando com judeus que viviam no tempo da lei, que tinham a obrigação de dar o dízimo. Por isso, Deus estava cobrando deles. Deus não está falando aqui com o judeu operário. Ele estava falando somente com o judeu que plantava, colhia, tinha rebanho e tinha essa obrigação de dar o dízimo. Por isso, foi feita essa ameaça no tempo do profeta Malaquias para aqueles judeus fazendeiros que estavam sendo gananciosos. Mas hoje, nós somos cristãos. Nós não somos judeus. Nós estamos na aliança da graça. Nós não estamos mais na aliança da lei. Jesus falou que a aliança da lei do Velho Testamento ela terminou quando João Batista começou a pregar para o povo se arrepender e que ali começou uma aliança nova. Essa aliança nova Jesus chamou de Evangelho do Reino de Deus. O apóstolo Paulo chamou ela de aliança da graça que é a aliança do Novo Testamento. Nessa nova aliança existe uma nova forma de comunhão com Deus uma nova forma de relacionamento com Deus uma nova forma de servir a Deus uma nova forma de ser aceito por Deus. Nessa aliança a única coisa que é pedida na área financeira são ofertas. Não existe a obrigação do dízimo. O dízimo foi a obrigação durante um período pequeno de tempo. Quando Moisés escreveu que o dízimo era uma obrigação para o judeu que plantava e colhia até a vinda de João Batista quando João Batista começou a pregar para o povo se arrepender. Foi nesse período que o dízimo era uma obrigação. Mas não era uma obrigação para todo judeu somente para o judeu que plantava e tinha rebanhos. Você pode ver a passagem que Jesus fala sobre a aliança do Velho Testamento determinado em João Batista em Lucas capítulo 16 versos 16 A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem forceja por entrar nele. Então Jesus está mostrando aqui a divisão entre a aliança da lei do Velho Testamento e a aliança da graça do Novo Testamento. Hoje nós somos cristãos vivemos no tempo da graça e não existe obrigação de dízimo para nós hoje. É uma aliança nova com novos mandamentos. E eu vou mostrar para vocês agora várias passagens do Novo Testamento é falado para a gente não cumprir mais os mandamentos do Velho Testamento porque é uma aliança nova com novos mandamentos e uma nova forma de se relacionar com Deus em que nós somos aceitos pela graça não pelas nossas próprias obras. Nós somos aceitos por Deus por causa do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Esse sacrifício dá todo o acesso até Deus para a gente ter uma comunhão completa e perfeita com Deus. O apóstolo Paulo falou que ninguém consegue ter acesso até Deus por cumprir as obras do Velho Testamento mas que esse acesso até Deus ele é dado de graça pela fé em Jesus Cristo. Vou ler a passagem onde ele fala isso. Gálatas capítulo 2 versos 16 Então você está vendo aqui o próprio apóstolo Paulo falando que a forma de ter acesso até Deus comunhão com Deus é pela fé em Cristo não é mais por cumprir os mandamentos da lei de Moisés. Agora eu vou ler outra passagem que o apóstolo Paulo está falando que ele não anula a graça de Deus graça significa presente ele não anula o presente que Deus está dando da comunhão ser pela fé em Cristo. Gálatas capítulo 2 verso 21 Não faço nula a graça de Deus porque se a justiça vem mediante a lei logo Cristo morreu em vão. Então o que isso significa? Que hoje em dia estamos numa aliança nova com novos mandamentos uma nova forma de comunhão com Deus e não precisamos mais guardar nenhum mandamento do Velho Testamento para ter comunhão com Deus. E o dízimo não é mais uma obrigação hoje. Para a pessoa poder guardar a lei de Moisés a primeira coisa é que ele tinha que ser circuncidado. esse era o primeiro mandamento e mais importante. E Paulo fala aqui numa passagem Gálatas capítulo 5 para a pessoa não se circuncidar e não guardar a lei do Velho Testamento de Moisés. Ele fala que é uma aliança nova com novos mandamentos e uma nova forma de se relacionar com Deus. Eu vou ler para vocês. Gálatas capítulo 5 versos 1 a 6 Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigada a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, olha que importante que ele está falando aqui, para quem quer continuar guardando os mandamentos da lei de Moisés, bem no meio do texto. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça decaístes. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que quem quer se aproximar de Deus guardando os mandamentos da lei de Moisés, ele está separado de Cristo. Por quê? Porque ele está buscando comunhão com Deus pela lei de Moisés, pelos mandamentos da lei de Moisés. Ele fala ali, justificais pela lei da graça decaístes. Então, quem busca se aproximar de Deus cumprindo os mandamentos da lei de Moisés, ele perde a justificação pela graça que Jesus dá de graça porque ele pagou pelos nossos pecados na cruz. E olha como isso é sério, o próprio apóstolo falando com os cristãos da galáxia que eles estão separados de Cristo porque eles estão guardando os mandamentos da lei de Moisés. E depois de uma palavra dessa, ainda falam para você que você tem que guardar o mandamento da lei de Moisés do dízimo hoje como uma obrigação. Vou ler outra passagem que Paulo fala a mesma coisa. Gálatas capítulo 3 verso 11 É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá da fé. Então, de novo, o apóstolo Paulo falou aqui que ninguém é justificado diante de Deus pela lei de Moisés. Então, você não vai justificar sua vida financeira diante de Deus dando o dízimo como uma lei obrigatória. O dízimo era uma lei obrigatória no tempo de Moisés. E depois ele fala que o justo viverá da fé. Que fé? A fé de que Jesus cumpriu toda a lei diante de Deus. Ele foi perfeito em tudo e ele dá para você hoje o perdão e a justificação em todas as áreas da sua vida. Inclusive na área financeira. A graça de Jesus Cristo justifica sua área financeira diante de Deus. Se você falar para Deus que você crê dessa forma. Agora, se você ficar querendo cumprir o dízimo do Velho Testamento como uma lei obrigatória, você não está colocando sua área financeira debaixo da proteção da graça que o apóstolo Paulo está falando aqui. Outra passagem que o apóstolo Paulo fala que a justificação diante de Deus é pela fé, não é pelas obras da lei. Romanos capítulo 3 verso 28 Concluímos pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, de novo, se você quer justificar sua área financeira diante de Deus, você tem que justificar ela pela graça de Jesus Cristo e não pelas obras da lei de Moisés. É isso que ele está falando aqui. Olha lá, ele fala justificado pela fé sem as obras da lei. sem aquele dízimo obrigatório de Moisés. Se você quiser dar o dízimo hoje, é como uma oferta de 10%, não como uma lei obrigatória. É o dízimo de Abraão que foi uma oferta e não o dízimo de Moisés que era uma lei obrigatória. Outra passagem que o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Romanos capítulo 5 verso 1 tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui de novo ele fala justificado pela fé. Isso significa perdoado pela fé em Jesus Cristo. Aceito por Deus pela fé em Jesus Cristo. Você crê que Jesus te dá todo o perdão diante de Deus e toda justificação diante de Deus para Deus te aceitar. E Deus te aceita dessa forma, porque Jesus já cumpriu tudo e tem o perdão e a justificação completa para você. Outra passagem que Paulo fala de novo sobre a justificação pela fé pela fé Jesus. Romanos capítulo 3 versos 26 para demonstração da sua justiça neste tempo presente para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. De novo, justificador de que tem fé em Jesus. Se você crê que Jesus justifica sua área financeira pela graça a sua área financeira está protegida pela graça de Jesus Cristo. Você foi justificado na área financeira pela fé. É isso que ele está falando aqui nessa passagem. Em todas as áreas da vida mas nós estamos tratando aqui da área financeira. O apóstolo Paulo falou que todos que ficam cumprindo os mandamentos da lei de Moisés eles estão debaixo de maldição. eu vou mostrar isso para vocês agora. Está escrito em Gálatas capítulo 3 versos 10 Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então olha que coisa séria o próprio apóstolo Paulo falando com os cristãos da igreja da galáxia que se eles continuarem insistindo em guardar os mandamentos da lei de Moisés eles estão embaixo de maldição porque a própria lei chama de maldito aquele que não guarda ela 100% a pessoa que quer guardar a lei do velho testamento ele tem que guardar 100% tudo se ele não guardasse ele mesmo seria maldito porque a própria lei chamaria ele de maldito por isso o apóstolo Paulo está falando isso aqui e é impossível para qualquer homem conseguir guardar tudo 100% o único que conseguiu guardar tudo 100% foi o próprio Jesus por isso que ele é justificador da gente ele conseguiu cumprir tudo 100% e ele dá para gente essa justificação agora se a pessoa quer tentar cumprir um único mandamento da lei de Moisés hoje que é o dízimo a própria lei de Moisés chama essa pessoa de maldita porque ele não está guardando a lei inteira e é isso que o apóstolo Paulo acabou de falar aqui agora o apóstolo Paulo está falando que Cristo resgatou a gente dessa maldição da lei isso está em Gálatas capítulo 3 verso 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro então o apóstolo Paulo está falando que Jesus resgatou a gente da maldição da lei de Moisés por quê porque ninguém conseguia cumprir a lei 100% então a própria lei de Moisés já chamava a pessoa de maldita por isso então Jesus veio recebeu toda a maldição ali na cruz e nos libertou dessa maldição da lei de Moisés nos libertou da maldição do pecado por isso que ele fala ali nos resgatou da maldição da lei então se você hoje quer cumprir o dízimo como um mandamento obrigatório você mesmo está se colocando embaixo da maldição da lei porque você está cumprindo somente um mandamento da lei e a própria lei te chama de maldito então a pessoa que falar para você hoje que o dízimo é um mandamento obrigatório que você tem a obrigação de dar o dízimo ele está te colocando embaixo da maldição da lei e ele está trazendo maldição para sua vida financeira a sua vida financeira você tem que colocar embaixo da justificação da graça que jesus conquistou para você você tem que falar para deus que você crê na justificação que jesus conquistou na cruz e que você quer essa justificação para sua área financeira e se você quiser dar o dízimo é como uma oferta não como uma lei obrigatória no tempo dos apóstolos existia uma parte dos cristãos que queriam continuar guardando a lei de moisés existia uma parte dos cristãos que falava que não que era uma aliança totalmente nova com novos mandamentos e que não precisava mais guardar os mandamentos da lei de moisés que agora a justificação diante de deus é pela graça e pela fé em jesus cristo então os cristãos estavam divididos os apóstolos se reuniram em jerusalém para decidir sobre essa questão você pode ver isso em atos capítulo 15 eles fizeram uma reunião e nessa reunião foi decidido que agora é uma aliança nova diante de deus com uma nova forma de justificação e que não é mais necessário guardar os mandamentos da lei de moisés e pedro se levantou no meio dessa reunião e falou para aqueles cristãos que queriam continuar guardando os mandamentos da lei de moisés que eles que eles estavam tentando a deus querendo pôr sobre as costas dos discípulos mandamentos que nem eles conseguiram guardar e ali ficou decidido de que é uma aliança nova com novos mandamentos e eles fizeram uma carta entregaram para dois irmãos levarem por todas as igrejas para todas as igrejas daquele tempo soberem dessa decisão que eles tinham tomado que não era mais necessário guardar os mandamentos da lei de moisés e depois de tudo isso ainda vem gente hoje pregar para você guardar a lei de moisés e só escolher um mandamento da lei de moisés para você guardar o dízimo o apóstolo Paulo falou que Jesus aboliu a lei do velho testamento eu vou mostrar isso para vocês agora segundo coríntios capítulo 3 verso 14 mas o entendimento lhes ficou endurecido pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido então você pode ver aqui o próprio apóstolo Paulo falando que a lei de moisés do velho testamento foi abolida em Cristo ele fala aqui no fim do versículo que em Cristo é ele abolido então a lei do velho testamento foi abolida e começou uma nova lei com novos mandamentos que é a aliança da graça outra passagem que fala a mesma coisa hebreus capítulo 9 verso 15 e por isso é mediador de um novo testamento para que intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento os chamados recebam a promessa da herança eterna então você pode ver aqui que está escrito que Jesus é o mediador de um novo testamento então acabou o primeiro testamento agora é um novo testamento e com a morte dele ele deu para a gente o perdão das transgressões e do pecado que a gente tinha outra passagem que fala que é uma nova aliança hebreus capítulo 8 verso 6 mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas então é mostrado aqui de novo uma melhor aliança com melhores promessas agora a justificação é pela fé em Jesus não é mais por cumprir os mandamentos da lei de Moisés outra passagem hebreus capítulo 8 verso 13 dizendo nova aliança envelheceu a primeira ora o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar então então aqui mais uma passagem em que ele fala que é uma nova aliança e fala que a primeira aliança já acabou outra passagem que fala a mesma coisa que é uma nova aliança com novos mandamentos segunda coríntios capítulo 3 verso 6 igual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento não da letra mas do espírito porque a letra mata e o espírito vivifica então você pode ver aqui novo testamento nova aliança nova forma de se relacionar com Deus é a aliança da graça começou quando João Batista pregava para o povo se arrepender Paulo fala que a lei do velho testamento serviu como um apoio para nos levar até Jesus isso você pode ver em Gálatas capítulo 3 verso 24 de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo a fim de que pela fé fôssemos justificados então ele está falando aqui que a lei do velho testamento foi só um apoio para preparar o caminho de Jesus para quando Jesus veio ele trouxe a aliança verdadeira e definitiva e que agora somos justificados pela fé em Jesus justificado significa que você é aceito por Deus pela fé que você tem em Jesus porque ele pagou todas as suas dívidas e você tem que justificar sua área financeira hoje pela fé em Jesus Cristo pela graça de Jesus Cristo e não pela lei de Moisés se você colocar a sua área financeira debaixo da lei de Moisés como um dízimo obrigatório você mesmo está se colocando embaixo de maldição você tem que colocar sua área financeira debaixo da proteção da graça de Jesus Cristo e na aliança da graça não existe o dízimo obrigatório só existe ofertas agora o apóstolo Paulo fala em uma outra passagem aqui Romanos capítulo 3 verso 19 que tudo que a lei fala ela fala para aqueles que estão embaixo dela quem que está embaixo da lei os judeus que viveram do período de Moisés até João Batista esses são os judeus que estavam embaixo da lei vou ler a passagem ora nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus então ele está falando aqui que tudo que a lei fala é para os judeus que estão embaixo dela e nós não somos judeus nós somos cristãos e nós não estamos no período da lei nós estamos no período da graça Jesus disse que quando João Batista começou a pregar para o povo se arrepender que ali começou uma nova aliança e nós estamos hoje na aliança da graça não na aliança da lei então o dízimo não tem mais nada a ver com nós olha que passagem importante eu vou mostrar agora o apóstolo Paulo falando que ninguém vai ser aceito por Deus por cumprir os mandamentos da lei de Moisés Romanos capítulo 3 verso 20 por quanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado então quando falam para você que você tem que dar o dízimo para ter a proteção de Deus na sua área financeira estão mentindo para você porque o próprio apóstolo Paulo falou que ninguém vai ser aceito por Deus pelas obras da lei ele fala aqui ó pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele ninguém vai ser aceito diante de Deus por cumprir os mandamentos da lei ninguém vai ter proteção na área financeira por cumprir o dízimo obrigatório de 10% da lei de Moisés estão mentindo para você o próprio apóstolo Paulo está mostrando isso aqui você tem que colocar sua área financeira debaixo da proteção da graça e da justificação de Jesus Cristo e não debaixo da lei de Moisés agora o apóstolo Paulo fala que terminou o período da lei e que se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo isso está escrito em Romanos capítulo 3 verso 21 e 22 mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus que é atestada pela lei e pelos profetas isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem pois não há distinção então olha que coisa importante o apóstolo Paulo fala aqui ele começa falando agora sem a lei a lei acabou agora uma nova aliança com uma nova forma de se relacionar com Deus agora é o tempo da justiça de Deus que é dada para nós pela fé em Jesus Cristo quando você tem fé em Jesus Cristo você tem todo acesso até Deus você não precisa mais cumprir os mandamentos da lei de Moisés para ter acesso até Deus agora uma nova forma de se relacionar com Deus você tem toda a comunhão com Deus por causa que você tem a fé em Jesus Cristo e ele já pagou todas as suas dívidas lá na cruz ele já cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés e ele te dá o perdão e a justificação de tudo de graça agora se você quer cumprir o mandamento da lei de Moisés você mesmo está se colocando embaixo de maldição porque a própria lei chama de maldito quem guarda um mandamento e não guarda tudo outra passagem que o apóstolo Paulo fala que a justificação e a comunhão com Deus é pela graça Romanos capítulo 3 verso 24 sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus justificado significa aceito por Deus perdoado que você tenha comunhão completa com Deus de novo e ele fala que isso é gratuitamente pela sua graça graça significa um presente que Deus está dando para você então você foi aceito por Deus gratuitamente como um presente porque Jesus já pagou todas as suas dívidas lá na cruz é isso que Paulo está falando aqui e você tem que colocar sua área financeira debaixo da proteção da graça e terminar com essa ideia de que é o dízimo obrigatório de 10% que está justificando e dando proteção para sua vida financeira o que dá proteção para sua vida financeira é a justificação e a graça de Jesus Cristo que ele conquistou lá na cruz para você não é o dízimo obrigatório de 10% da lei de Moisés que estão ensinando para você outra passagem que o apóstolo Paulo fala sobre a justificação da graça Efésios capítulo 2 verso 8 e 9 porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie então o próprio apóstolo Paulo falando que não vem das obras não adianta você cumprir obras do velho testamento para tentar ter comunhão com Deus ele está falando aqui não vem das obras não vem de você dar o dízimo obrigatório de 10% não vem de nenhuma obra sua mas vem pela graça vem pela justificação de Jesus Cristo outra passagem que o apóstolo Paulo fala sobre o fim da lei de Moisés e sobre a justificação pela graça Romanos capítulo 10 verso 4 pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê então olha só o próprio apóstolo Paulo falando que Jesus é o fim da lei de Moisés para dar perdão e justificação para todo aquele que aceitar ele que acreditar nele então terminou a lei de Moisés terminou a fase do dízimo obrigatório agora na nova aliança se você quiser dar o dízimo é uma oferta igual a oferta de Abraão porque você quis dar mas não existe mais aquele dízimo obrigatório como lei o próprio apóstolo Paulo está falando aqui que Cristo é o fim da lei a lei de Moisés terminou só existe Cristo agora é uma nova aliança que Cristo te dá todo o acesso até Deus é uma nova forma de se relacionar com Deus em que Jesus te dá todo o acesso até Deus toda a justificação e todo o perdão para você poder estar junto com Deus outra passagem o apóstolo Paulo falando sobre a graça e sobre a questão das obras do Velho Testamento Romanos capítulo 11 verso 6 mas se é pela graça já não é pelas obras de outra maneira a graça já não é graça então olha que coisa importante o apóstolo está falando aqui que se a comunhão com Deus é pela graça então ela não é pelas obras suas não é pelas obras do Velho Testamento da lei de Moisés porque se fosse a graça já não era graça então é somente a graça que dá a comunhão com Deus e a lei terminou ele está repetindo a mesma coisa de novo que é pela graça a comunhão com Deus e que não é pelas obras da lei do Velho Testamento a sua área financeira diante de Deus é justificada pela graça e não pelas obras do Velho Testamento de dar um dízimo obrigatório então olha como estão enganando você a pessoa que fala que você tem que cumprir a lei obrigatória de dar o dízimo para justificar sua área financeira diante de Deus para ter a proteção de Deus na sua área financeira essa pessoa está te enganando ela está ensinando você a justificar a proteger a sua área financeira diante de Deus por cumprir a lei de Moisés de um dízimo obrigatório ela está mentindo para você ela está te enganando essa pessoa você tem que proteger a sua área financeira com a justificação pela graça com a justificação pela fé em Jesus Cristo de que Jesus cumpriu tudo e que ele dá todo o perdão e toda a justificação em todas as áreas da sua vida inclusive na área financeira coloca hoje a sua área financeira debaixo da proteção da graça como o apóstolo Paulo está falando aqui nessa passagem o apóstolo Paulo falou que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé que não foi pelas obras e hoje você também tem que justificar sua vida financeira diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras de dar um dízimo obrigatório de 10% vou mostrar para você essa passagem agora Romanos capítulo 4 versos 2 e 5 porque se Abraão foi justificado pelas obras tem de que se gloriar mas não diante de Deus pois que diz a escritura creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça mas aquele que não pratica mas crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é imputada como justiça então olha só o apóstolo Paulo está falando que Abraão foi aceito por Deus por causa da fé dele não foi por causa de nenhuma obra que ele fez olha o que ele fala no meio do versículo creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça então por Abraão ter tido fé em Deus Deus aceitou ele justificou ele então você tem que justificar sua área financeira hoje pela fé você tem que proteger a sua área financeira hoje pela fé em Jesus Cristo pela graça de Jesus Cristo seguindo esse exemplo de Abraão aqui que foi justificado pela fé e não pelas obras depois no verso 5 olha o que o apóstolo Paulo fala que aquele que não pratica a obra né que no caso seria aqui o dízimo obrigatório de 10% crê naquele que justifica a sua fé lhe é imputada como justiça então olha que o apóstolo Paulo está falando se você não pratica mas crê naquele que te justifica a sua fé lhe é colocada como justiça então o que isso significa se você não dá o dízimo de 10% obrigatório mas você crê na justificação que Jesus te dá pela graça pela fé a sua fé é colocado como justiça diante de Deus é isso que ele está falando aqui Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei de Moisés por inteiro ninguém mais conseguiu por isso ele fala em Mateus capítulo 5 verso 17 não penseis que vim destruir a lei ou os profetas não vim destruir mas cumprir então ele veio com a missão de cumprir toda a lei do velho testamento para justamente dar para a gente a justificação dela que a gente não conseguia cumprir e porque ele também tinha que ser perfeito em tudo e depois o apóstolo Paulo fala que a lei era impossível de ser guardada por nós por causa da nossa carne pecadora mas que Deus resolveu isso enviando seu próprio filho perfeito e ele foi o único que conseguiu guardar tudo Romanos capítulo 8 verso 3 por quanto que era impossível a lei visto como estava enferma pela carne Deus enviando seu filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne então isso significa que era impossível para a gente guardar toda a lei de Moisés por causa da nossa carne pecadora mas Jesus veio perfeito e cumpriu tudo e nos dá hoje a justificação de tudo porque ele foi o único que conseguiu cumprir tudo Jesus falou derrube esse templo e em três dias vou levantá-lo quando Jesus falou isso ele estava mostrando o fim da aliança do velho testamento e o começo de uma nova aliança porque o templo é o lugar mais importante do velho testamento é onde é feito o sacrifício dos animais para as pessoas ter comunhão com Deus então é o lugar mais importante do velho testamento então Jesus falou derrube esse templo ele está falando aqui sobre o fim da lei do velho testamento e em três dias vou levantá-lo quando ele ressuscitou ele está falando que começou um novo tempo uma nova aliança uma nova forma de comunhão com Deus onde nós somos aceitos por Deus por causa dele e do sacrifício dele uma nova forma de relacionamento com Deus uma nova aliança com novos mandamentos essa passagem está escrita em João capítulo 2 verso 19 derrubai este templo e em três dias o levantarei uma outra passagem que mostra que nós estamos numa aliança nova foi a passagem da transfiguração ali apareceu Moisés e Elias Moisés representando a lei do velho testamento e Elias representando os profetas do velho testamento e Jesus estava ali transfigurado na aparência que ele tem lá no céu aí Deus desceu ali numa nuvem e falou esse é o meu filho amado a ele ouvi então o que isso significa que não era mais para ouvir a lei do velho testamento agora o filho dele estava ali pessoalmente era para ouvir o filho dele de ali em diante só ouvia o filho então ali o próprio Deus está mostrando uma nova aliança um novo tempo uma nova forma de relacionamento com ele em que a lei terminou e agora é o próprio filho que está ali para a gente ouvir somente a ele o apóstolo Paulo falou que Jesus veio para libertar a gente da lei isso está escrito em Gálatas capítulo 4 verso 4 e 5 mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos então ele está falando aqui que Jesus nasceu embaixo da lei de Moisés e ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei para a gente não estar mais debaixo da lei que agora nós recebemos a adoção de filhos nós somos filhos agora e não estamos mais debaixo da lei então é uma nova aliança então de novo o apóstolo Paulo está falando aqui resgatar os que estavam embaixo da lei mostrando que a lei terminou nós fomos resgatados dela nós agora somos filhos temos uma nova forma de comunhão com Deus pela graça e pela fé em Jesus Cristo e nessa aliança são novos mandamentos e o único mandamento da área financeira agora é ofertas não existe mais a lei obrigatória do dízimo de 10% quem fala isso para você está te enganando está mentindo para você você hoje em dia é uma pessoa cristã que está na aliança da graça que recebeu toda a comunhão com Deus pela fé em Jesus Cristo o apóstolo Paulo falou que Jesus uniu os judeus e os gentios diante de Deus pela cruz e que ele desfez na carne dele a lei do velho testamento vou mostrar essa passagem para você aqui agora Efésios capítulo 2 versos 14 e 16 porque ele é a nossa paz o igual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades então o apóstolo Paulo está falando aqui que Jesus uniu os judeus e os gentios diante de Deus e que ele desfez a lei dos mandamentos está escrito aqui bem no meio do texto na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos ele desfez aquela lei dos mandamentos do velho testamento o apóstolo Paulo chamou a lei do velho testamento de ministério da morte eu vou mostrar isso para vocês agora 2 Coríntios capítulo 3 verso 7 e se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto a qual era transistória então ele está chamando aqui a lei do velho testamento de ministério da morte porque ele está falando assim por causa que a própria lei chama de maldito a pessoa que não guarda tudo a pessoa teria que guardar 100% a lei de Moisés e ninguém conseguia então a própria lei chamava a pessoa de maldito aquela própria lei era para a morte da pessoa porque a lei veio e a pessoa não conseguia guardar tudo a pessoa se tornava pecadora que era impossível guardar tudo por isso que ele fala que era ministério da morte e hoje em dia depois da lei de Moisés ter sido abolida pela boca do apóstolo Paulo ter sido abolida na reunião dos apóstolos em atos capítulo 15 vem pessoas pregar para você que você tem que dar um dízimo obrigatório diante de Deus eles estão pregando para você um mandamento de uma aliança que o próprio apóstolo Paulo chamou de ministério da morte então olha como eles estão errados olha como eles são cegos e olha como eles estão enganando você o próprio apóstolo Paulo chamou a aliança do velho testamento de ministério da morte porque ninguém conseguia cumprir tudo as pessoas tentavam cumprir não conseguiam cumprir tudo e se tornavam pecadoras mais uma passagem agora em que o apóstolo Paulo está anulando a lei do velho testamento ele fala nessa passagem que nós estamos mortos para a lei do velho testamento e que nós estamos libertados da lei do velho testamento que é uma aliança nova eu vou mostrar isso para vocês agora Romanos capítulo 7 verso 4 e 6 assim meus irmãos também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que demos fruto para Deus mas agora temos sido libertados da lei tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra então olha que passagem maravilhosa o apóstolo Paulo está mostrando ele está abolindo a lei de Moisés nesse texto ele fala que nós estamos mortos para a lei de Moisés lei de Moisés acabou depois ele fala aqui libertados da lei de Moisés tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos ele fala que nós morremos para a lei de Moisés que acabou aquela fase o próprio apóstolo Paulo falando que agora você está morto para a lei de Moisés que ela acabou na sua vida que você está libertado da lei de Moisés e vem gente hoje pregar para você que você tem que dar um dízimo obrigatório de 10% para você ter comunhão com Deus na área financeira para você estar com a área financeira limpa diante de Deus olha como você está sendo enganado olha como estão mentindo para você de que você tem a obrigação de dar 10% para Deus de um dízimo obrigatório de lei de Moisés para você ter comunhão com Deus para o devorador não engolir sua área financeira para você não estar em pecado diante de Deus olha como você está sendo enganado o apóstolo Paulo falou que a lei de Moisés acabou que nós estamos mortos para a lei de Moisés que nós estamos libertos da lei de Moisés que é uma nova aliança uma nova forma de comunhão com Deus e ele fala aqui no final do versículo para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra nós temos comunhão com Deus agora pela graça pela fé em Jesus Cristo não mais pela lei de Moisés isso é para todas as áreas da nossa vida inclusive a área financeira então quando pregam para você o dízimo da lei de Moisés como uma lei obrigatória estão colocando você embaixo de maldição estão tirando da sua vida financeira a proteção da graça então olha como estão te enganando coloca hoje a sua vida financeira debaixo da proteção da graça de Jesus Cristo outra passagem que o apóstolo Paulo fala que ele morreu para a lei de Moisés Gálatas capítulo 2 verso 19 pois eu pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus então aqui de novo ele está falando que ele morreu para a lei de Moisés que a lei de Moisés acabou que ele não cumpre mais isso na vida dele e vem gente querendo pregar para você lei de Moisés hoje dízimo obrigatório outra passagem apóstolo mostrando que é uma nova aliança com Deus Romanos capítulo 8 versos 1 e 2 portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito devida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte então o próprio apóstolo Paulo falando que não existe mais nenhuma condenação para você porque você está com Jesus que Jesus te livrou da lei do pecado e da morte te livrou da lei do velho testamento porque ele é o único que podia cumprir a lei do velho testamento e ele cumpriu tudo e te dá hoje o perdão e a justificação de toda a lei do velho testamento que você não tinha condição de cumprir agora eu vou mostrar para vocês uma passagem que o apóstolo Paulo fala que os gentios conseguiram comunhão com Deus pela fé e que os judeus não conseguiram comunhão com Deus porque eles tentavam comunhão pelas obras da lei a passagem está em Romanos capítulo 9 versos 30 a 33 que diremos pois que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça sim mas a justiça que é pela fé mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou a lei da justiça por quê porque não foi pela fé mas como que pelas obras da lei e tropeçaram na pedra de tropeço como está escrito eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo e todo aquele que crer nela não será confundido então olha que passagem maravilhosa o apóstolo Paulo está mostrando aqui que os judeus não conseguiram comunhão com Deus por cumprir os mandamentos da lei de Moisés mas os gentios que é o povo do mundo inteiro alcança comunhão com Deus pela fé em Jesus Cristo então olha como estão enganando você quando falam que você tem que justificar a área financeira por cumprir o mandamento da lei obrigatória do dízimo os judeus não conseguiram comunhão com Deus nem justificação por obras da lei é o próprio apóstolo Paulo falando isso e depois disso e ainda vem gente falar pra você que você tem que justificar sua área financeira diante de Deus cumprindo os mandamentos da lei de Moisés depois ele fala aqui no fim do texto sobre uma pedra essa pedra é Jesus eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo e todo aquele que crer nela não será confundido por que ele fala que é pedra de tropeço e rocha de escândalo porque os judeus não aceitaram o Messias da forma como ele veio pobre simples humilde então para os judeus foi uma pedra de tropeço ele ter vindo daquela forma humilde mas ele fala que todo aquele que crer nessa pedra de tropeço não será confundido todo aquele que aceitar esse Messias humilde não será confundido então você pode ver que versículo claro os judeus não conseguiram comunhão com Deus justificação diante de Deus por cumprir as obras da lei e vem gente hoje pregar para você que você tem que justificar a vida financeira cumprindo a lei de Moisés o mandamento do dízimo eles falam para você que o dízimo é a única coisa que fecha a boca do devorador olha como estão te enganando olha como estão te mentindo estão falando para você que para você ter comunhão com Deus na área financeira fechar a boca do devorador você tem que cumprir o mandamento da lei de Moisés sendo que o próprio apóstolo Paulo falando que pela lei de Moisés ninguém consegue justificação diante de Deus ninguém consegue comunhão com Deus a única coisa que fecha a boca do devorador é a proteção da graça de Jesus Cristo é você colocar sua vida financeira debaixo da proteção da graça da justificação da graça e aquela ameaça de devorador Deus fez para judeus que estavam no tempo da lei que tinham obrigação de dar o dízimo e não davam eram gananciosos queriam a colheita só para eles isso não é para cristãos para cristãos não existe ameaça de devorador nós estamos na aliança da graça nós somos cristãos para nós nunca existiu ameaça de devorador essa ameaça era para judeus que tinham obrigação de dar o dízimo que estava no tempo da lei e não dava o apóstolo Paulo falou que Abraão teve dois filhos um da mulher escrava e um da mulher livre querendo mostrar aqui que o filho da escrava é a lei de Moisés e o filho da livre é a justificação pela graça eu vou mostrar essa passagem para você agora Gálatas capítulo 4 versos 21 22 e 31 dizei-me os que quereis estar debaixo da lei não ouvis vós a lei porque está escrito que Abraão teve dois filhos um da escrava e outro da livre de maneira que irmãos somos filhos não da escrava mas da livre então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que a lei de Moisés é uma escravidão e que a aliança da graça é a liberdade de você estar livre por isso ele fala Abraão teve dois filhos um da escrava e outro da livre o filho da escrava representa a lei de Moisés é a escravidão da lei e o filho da livre representa a graça nós somos agora livres pela graça não existe mais aquelas obrigações dos mandamentos da lei de Moisés é uma nova forma de comunhão com Deus estamos livres daqueles mandamentos estamos livres daquele dízimo obrigatório de 10% Jesus cumpriu toda a lei e nos deu a liberdade da lei agora isso que o apóstolo Paulo está falando aqui então hoje você está livre pela graça da obrigação daquele dízimo de 10% em Hebreus capítulo 7 é mostrado o encontro de Abraão com o sacerdote Melquisedeque Abraão deu uma oferta de 10% para o sacerdote e o sacerdote deu pão e vinho para Abraão então esse encontro de Melquisedeque com Abraão é uma figura do nosso encontro com Jesus Jesus é o nosso sacerdote hoje e nós somos como Abraão que damos oferta para o nosso sacerdote aí você pode ver ali que Abraão ele deu uma oferta para o sacerdote Melquisedeque ele não deu um dízimo obrigatório porque Abraão veio muito antes de Moisés o dízimo só se tornou uma obrigação para os judeus muitos anos depois de Abraão quando Moisés tirou o povo do Egito que eram os descendentes de Abraão e ali o dízimo se tornou obrigatório para uma parte dos judeus que eram os que plantavam a colia e tinha rebanho mas você pode ver aqui que esse dízimo que Abraão deu foi um dízimo oferta não foi o dízimo de Moisés lei obrigatória e é muito importante você saber essa diferença o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque foi uma oferta de 10% então o que significa essa passagem hoje o nosso sacerdote é Jesus que dá para a gente o pão e o vinho que é o corpo e o sangue dele e a gente damos ofertas para o nosso sacerdote Jesus essa oferta são várias coisas é vida separada do mundo louvor adoração santificação pregação da sua palavra e ofertas em dinheiro também então nós damos várias ofertas para o nosso sacerdote Jesus hoje mas é a oferta de Abraão é um dízimo oferta se você quer dar 10% hoje para Deus você pode dar só que é 10% oferta não é 10% obrigatório lei de Moisés que isso não existe mais hoje aqui tem um versículo muito importante eu mostrar para vocês que esse versículo tem gente que tenta usar ele para tentar estabelecer a lei de Moisés na aliança da graça e isso o apóstolo Paulo falou no livro de Gálatas que é pecado e que quem faz isso está separado de Cristo embaixo de maldição o versículo é Hebreus capítulo 7 verso 8 e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali porém aquele de quem se testifica que vive então é aqui aquela passagem de Abraão e Melquisedeque então quando ele fala aqui tomam dízimo homens que morrem ele está falando dos sacerdotes do Velho Testamento aí depois ele fala agora porém aquele de quem se testifica que vive quem que a gente testifica que vive hoje Jesus que ressuscitou então ele está falando assim que antes tomavam dízimo homens do Velho Testamento sacerdotes que morriam e agora quem toma o dízimo é aquele que a gente testifica que vive que é o próprio Jesus então tem gente que tenta usar essa passagem para falar que o dízimo é uma lei obrigatória hoje só que aqui é o dízimo de Abraão que é uma oferta que é falado nesse capítulo porque esse capítulo é o encontro de Melquisedeque com Abraão e o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque é o dízimo oferta não é o dízimo lei Jacó ele fez um propósito diante de Deus de dar o dízimo de tudo que ele recebesse mas esse dízimo de Jacó é o dízimo oferta então ele queria dar sempre uma oferta de 10% de tudo que ele recebesse foi um propósito particular dele com Deus mas esse texto não pode ser usado para tentar cometer o pecado de meter lei na graça porque quem usar esse texto para tentar falar para você que o dízimo é obrigatório hoje é o pecado de anular a graça então o dízimo que Abraão e Jacó deram foi o dízimo oferta mas ninguém pode usar esses textos para tentar estabelecer a lei obrigatória na aliança da graça o pecado de Judas foi ter ficado durante 3 anos roubando o dinheiro de Jesus e hoje em dia tem muita gente que comete esse pecado e tem muitos deles que fala hoje que se você não der o dízimo você está em pecado contra Deus que você não vai ter salvação porque lá no céu não entra ladrão e você está roubando a Deus usando aquela passagem que Deus fala se o homem vai roubar a ele Deus estava falando aquilo para um judeu que tinha obrigação de dar o dízimo você é cristão no tempo da aliança da graça não existe mais obrigação do dízimo na aliança da graça então eles falam para você que você estava em pecado contra Deus roubando a Deus se você não der o dízimo eles estão vendendo para você a comunhão com Deus pelo preço do dízimo eles estão vendendo para você a salvação pelo preço do dízimo porque você para ter a salvação para ter comunhão com Deus você tem que dar o dízimo então ele está te vendendo as coisas santas pelo preço do dízimo eles estão te vendendo o próprio Jesus pelo preço do dízimo para você ter comunhão com Jesus você tem que dar o dízimo se você não der o dízimo você está pecando contra Jesus você não tem comunhão com Jesus é assim que eles falam então eles estão vendendo Jesus para você pelo preço do dízimo e Judas vendeu Jesus também por 30 moedas para o sacerdote então eles estão fazendo o mesmo pecado de Judas vendendo Jesus por dinheiro eles estão vendendo a comunhão com Jesus pelo preço do dízimo então eles cometem os dois pecados de Judas o primeiro pecado de Judas roubar o dinheiro de Jesus muitos pregadores de hoje cometem esse pecado porque eles também roubam o dinheiro de Jesus e o outro pecado de Judas vender Jesus por dinheiro então muitos pregadores hoje estão cometendo os dois pecados de Judas então olha como isso é sério o apóstolo Pedro falou que existiria falsos pregadores falsos profetas eu vou mostrar essa passagem para você agora segundo a Pedro capítulo 2 verso 1 a 3 e também houve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina perdição e muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita olha o apóstolo Pedro falando tudo o que aconteceria no fim dos tempos na igreja falando que existiria falsos pregadores que dariam ensinamentos errados quando ele fala heresias de perdição ensinamentos errados de meter lei no tempo da graça que negaria o senhor que os resgatou negando que Jesus resgatou eles da maldição da lei como o apóstolo Paulo falou negando que Jesus resgatou de ser o filho da escrava de Abraão e agora somos filho da livre negando que Jesus te resgatou da maldição da lei ele fala ali no meio do versículo e ele fala que o caminho da verdade seria blasfemado é o que acontece hoje porque muita gente deixa de entrar no caminho de Jesus por causa desses pregadores que pregam errado a questão financeira a pessoa fala essas igrejas só querem dinheiro e a pessoa não vai para a igreja para ter comunhão com Jesus então o caminho da verdade o caminho de Jesus é blasfemado por causa que esses líderes estão pregando errado a questão do dinheiro a questão financeira ele ainda fala aqui farão de vós negócio com palavras fingidas olha como o apóstolo estava falando o futuro através do Espírito Santo farão de vós negócio com palavras fingidas fingindo que é cristão fingindo que é pregador fazendo na verdade um negócio para ganhar dinheiro e aqui ele fala o que vai acontecer com eles no fim do versículo sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença e a sua perdição não dormita estão cometendo o pecado de Judas e vão ter o mesmo destino que Judas vai ter agora o apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa falsos pregadores que tem a pregação como forma de ganho de dinheiro isso está em 1 Timóteo capítulo 6 verso 5 contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade cuidando que a piedade seja causa de ganho aparta-te dos tais quando ele fala piedade ali é justamente a obra de Deus que a obra de Deus seja a forma de ganhar dinheiro o apóstolo Paulo fala aparta-te dos tais se você está numa igreja que prega que o dízimo é uma obrigação para hoje e se você não der você está em pecado diante de Deus saia dessa igreja procura uma igreja correta que pregue o dízimo corretamente que ensina para você que o dízimo hoje é o dízimo de Abraão que é uma oferta e não aquele dízimo obrigatório da lei de Moisés se você não quiser dar o dízimo você não tem mais essa obrigação hoje hoje nós estamos na aliança da graça aliança da graça do novo testamento pede somente ofertas a oferta você pode dar em qualquer porcentagem que você quiser não precisa ser necessariamente 10% procura uma igreja que prega dessa forma a verdade da blíbia do novo testamento da graça saia da igreja que está pregando errado para você não ser cúmplice no pecado deles no apocalipse Deus fala sai dela povo meu para que não seja cúmplice dos seus pecados e não receba as suas pragas então você tem que sair da igreja que está pregando errado e procurar uma igreja que prega certo senão você é cúmplice no pecado deles mesmo que você esteja ali e não esteja dando não esteja fazendo errado mas só de você estar ali você já é cúmplice no pecado deles então você tem que sair dali mais uma passagem apóstolo paulo falando para a gente ter cuidado com falsos pregadores filipenses capítulo 3 versos 2 e 3 então ele está falando aqui para você ter cuidado com falsos pregadores tem uma passagem que Jesus falou com o fariseu que ele dava o dízimo só que ele deixava de fazer coisas mais importantes do que isso e que ele devia fazer aquilo e não omitir as outras coisas também então Jesus falou nessa passagem para o fariseu que ele deveria dar o dízimo então você tem que ver que a situação aqui é o seguinte Jesus estava falando com o fariseu ele estava falando com o judeu que tinha que dar o dízimo então tem gente que tenta usar essa passagem para mostrar para você Jesus falou para o fariseu que ele tinha que dar o dízimo só que você tem que ver o seguinte o fariseu ele era judeu ele tinha que dar o dízimo mas hoje nós estamos na aliança da graça Jesus nunca falou para os apóstolos que eles deveriam dar o dízimo Jesus nunca falou para nenhum cristão que ele deveria dar o dízimo não existe nenhum mandamento no novo testamento que a gente tem a obrigação de dar o dízimo hoje os apóstolos nunca falaram isso pelo contrário o apóstolo Paulo falou um monte de vez que a lei de Moisés acabou que não é para cumprir mais a lei de Moisés que a lei de Moisés se tornou a maldição que se você cumpre a lei de Moisés você perde a justificação pela graça que você está embaixo de maldição que você está separado de Cristo então tudo isso está escrito e tem a reunião de Atos capítulo 15 onde também é falado que não é mais para guardar a lei do Velho Testamento que não é mais para guardar a lei de Moisés então você pode ver como estão te enganando as pessoas que pregam para você hoje que você tem a obrigação de dar o dízimo aqui nesse site tem dois estudos completos escritos sobre o dízimo tchau 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 tchau